Vou-te apresentar a minha mãe da marcha, o Fátima da Cália. Bem, isto é a minha mãe da marcha. Quem é a minha mãe da marcha? O que é que é a minha mãe da marcha? Porque eu tenho crowdofobia. E então quando vem muita gente à perto é a minha mãe que me vem a proteger sempre. E na carrinha, quando acaba a marcha, na medida é a minha... Pronto, este supostamente é o meu irmão bastardo, mas pronto. Gosto mais da mãe que do irmão, mas pronto, o irmão também é o que se arranjou. Como é que estás? Está já em miúdo. Bem, bora! Gostem? Está fixe? Hã? Arco-íris. Hã? Coisa bonita. Eu vou contigo. Vocês vão dar uma coisa? Alcantara, Alcantara, muito boa. Muito obrigado. A vida amada. Muito obrigado. Muito obrigado. A dar-lhe a coisa para alguém. A gente vai com a família. A junta tem feito um trabalho. É inevitável. Tomara todas as juntas de Lisboa fossem como a junta de Alcantara. Da vida amada, muito obrigado. Muito obrigado.